O dia do lançamento é a campanha do programa Mara de Nossa Queimadas e Caxias recebendo esse programa aqui, pra gente é um avanço que tem ocorrido já desde o ano passado, mas nesse ano de uma forma mais emblemática, com mais uma ênfase, né? Também quero agradecer a presença aqui do Major Ricardo, aos comandantes da PM aqui de Caxias que está também nessa parceria conosco, é agradecer aos comandantes da unidade de comandantes, como esse que veio de longe, como o Capitão Beir, o Capitão Macabal, certo? E os demais que vieram também distantes. E dizer que isso aqui é uma forma da gente estar levando educação, orientação, conscientização através desse programa, e que todos serão beneficiados, principalmente as instituições que estão diretamente ligadas nessa preocupação, que é a questão do meio ambiente, desmatamento, que tem sido uma situação que tem se tornado desconfortável para todos, para todos nós. De uma maneira que às vezes a gente nem percebe por fazer esse tipo de ação e que vai trazer anos atrás. Mas o que a gente quer nesse momento parabenizar por esse lançamento, por esse programa aqui em Caxias, e dizer que, mais uma vez, o Corpo de Modernos está aqui, emanado, com todas as parcerias, com todas as instituições, para fazer o melhor e, com isso também, contribuir, mesmo que seja pouco, mas o suficiente, para que a gente possa minimizar todos esses tempos. Por mais, um bom dia e Deus abençoe. Obrigado.